Olá! Olha que novidade bacana que chegou na loja do avô. É um puxador de zíper. Para aquelas pessoas que têm dificuldade de puxar o zíper ou de segurar pequenos objetos, esse puxador veio para facilitar o dia a dia daquelas pessoas que têm artrose, que têm as mãos doloridas, ou que têm um Alzheimer, um Parkinson, que já não conseguem fazer aquela prensão fina para puxar o zíper. Como que ele funciona? É um produto que vem assim, que você adapta aqui no zíper. Dá para adaptar bem aqui no comecinho ou na pontinha de trás. Super simples de usar, super simples de instalar. Você pode deixar ele sempre na sua roupa. Bem fácil. Você coloca o dedo, puxa para cima e puxa para baixo. Facilita.